Bom, uma satisfação imensa, Carol. O Claudio está conversando com vocês novamente. Olha, os números estão atualizados agora, então eu já vou passar em primeira mão. Então, ontem nós fechamos com 386 testes realizados desde as duas horas da tarde até as duas horas da manhã, que foi o último voo que chegou e depois só de manhã acontece o voo. Aqui em Porto Alegre, a gente aprende algumas coisas, a chegada de voo é sempre um pouco mais tarde por causa da neblina e por causa do clima e tudo mais, o Rio Grande do Sul acaba nunca tendo voo tão cedo e eles terminam às duas horas da manhã. Então, o pessoal ficou lá, deu 386 testes, sendo quatro positivos. Olha ali, nós conseguimos evitar aí, então, quatro pessoas que estavam duas sintomáticas e duas assintomáticas, estão circulando, foram já colocadas em isolamento e hoje já fomos até o local que eles estavam para a gente poder fazer a coleta do RT-PCR para poder fazer a genotipagem, que é a grande questão. Um dos casos é caso de recontaminação. A pessoa já tinha histórico de contaminação prévia do ano passado e agora se contaminou novamente. Então, mais um motivo para a gente poder fazer a genotipagem. E hoje nós já fizemos 172 testes, sendo um positivo. Então, estamos com uma situação aí, inclusive, uma pessoa que estava se deslocando para Santa Maria e é de ônibus e já está proibida de ir de ônibus, já está fazendo contato para que a pessoa não utilize o meio de transporte coletivo para não aumentar a chance de contaminação. A pessoa, inclusive, sintomática e com risco eminente, Carol e Cláudia. E aí 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 E aí